Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão Skyastrix, estou aqui trazendo mais vídeos, mais informações, novidades de Raid Shadow Legends para vocês. Pessoal, conferindo agora referente ao novo patch, a nova atualização 2.3 que vai chegar logo, tá? Na nova atualização 2.3 havia a nova campeã lendária que poderemos obtê-la por meio aí da guerra de facção, mas precisamos completar a guerra de facção. Infelizmente, a Plário vai deixar essa campeã com certeza disponível para quem for sumoná-la por meio dos fragmentos do vazio, pois será uma campeã do vazio, será uma campeã da afinidade do vazio, como é a árbitra, certo? Então, vai ser uma campeã muito insana, muito insana mesmo. Eu vou trazer aqui as habilidades dessa campeã lendária que vai chegar aí com a nova atualização 2.3. Então, quem já terminou aí as criptas de facção com todas as estrelas, tá? Todas as estrelas, as três estrelas, vai ganhar essa campeã, tá? É uma campeã muito insana, gente. Muito insana mesmo, certo? Ela é bem melhor do que a árbitra em vários termos, certo? De acordo com as habilidades dela. Tem habilidades dela que é como se fosse ter três campeões ali, entre Vênus, Michelle, Dracomorff, enfim. Ela é muito insana. Eu vou passar aqui as habilidades para vocês. O nome dela, que chamará Lídia, tá? Esse é o nome da nova campeã lendária, que será da facção dos Elfos Sombrios, tá? Será a campeã lendária de suporte da facção dos Elfos Sombrios. Então, essa será a nova campeã. Eu vou passar as informações aqui para vocês. Então, vamos lá, gente. Aí está a Lídia. Grande Lídia. Se vocês já jogaram StarCraft, ela parece a Queen of the Blades, né? A Rainha das Espadas, que é do lado dos Zergs. Ela lembra muito, né? Aquela guerrira lá do StarCraft, do lado dos Zergs. Então, essa aí é a nova campeã lendária. Muito bonita, por sinal. Certo? E vou passar aqui para vocês a informação do Diamond, aí está. Ele avisando que para quem terminar as criptas de facção com todas as facções, vai ser possível obtê-la. Campeã lendária. O nome dela é Lídia the Death Searing, tá? Death Searing. Lídia the Death Searing. Esse é o nome da campeã lendária, campeã da afinidade do vazio e de suporte. E aqui ele já colocou para nós, gente, as informações referentes às habilidades. Vou trazer aqui para vocês agora. Aqui está a informação referente às habilidades dela. Vou passar agora aqui para vocês. Vamos aí para a habilidade A1 dela. Ela ataca um inimigo. Tem 75% de chance de colocar o Malefício de Medo por um turno. Tem 75% de chance de aumentar a duração de qualquer Malefício de Sensibilidade a Veneno em um turno. Isso aqui funciona muito bem em termos de chefe de clã. E vai formar aí uma... Uma parceria com a Banshee Congelada. Ataca campeões e inimigos com essa habilidade sempre que eles colocam o Malefício de Controle. Que seja Congelar, Tornoar, Medo, Medo Real em um aliado. O número de ataques aumenta de acordo com a quantidade de Malefícios que são colocados naquele momento. Um ataque para cada Malefício de Controle, que é entre Congelar, Tornoar, Medo, Medo Real colocado. Então vai ter um ataque para cada um desses Malefícios aí, tá gente? O primeiro ataque será como o alvo atacante. Enquanto todos os acertos esses atacarão inimigos aleatórios, tá? Funcionará dessa forma a primeira habilidade dela, que é muito insana. Vai ser uma campeã contra, principalmente aí, vai ser um contra esses campeões que usam Malefícios de Controle. Logo na habilidade 1. A habilidade 2 dela, Lamento La Sirene, né? Que é o Siren's Whale. Ataca todos os inimigos. Olha só, tem ataque diária. Tem 75% de colocar. Malefício de diminuição de defesa. Olha isso, gente. Diminuição de defesa e 25% de enfraquecer por dois turnos. Isso aqui é a mesma coisa que faz o Dracomorfo, a Vênus, tá? Então logo na habilidade 2 dela. Também coloca um bônus de Fortalecer. Olha só, ela vai ter Fortalecer aí. O que é muito bom. Campeões, tipo, para aumentar bem ela, resistir mais ali a pancada. E o bônus de 30% de aumento de velocidade em todos os aliados por dois turnos. Isso aqui ela vai passar para todos os aliados. Então vai ajudar o time a sobreviver além disso, tá? Essa habilidade 2 dela. O dano baseado em ataque. Então ela tem aqui um cooldown de quatro turnos. Com certeza vai ter os livros aí. Poderá ela fazer talvez aí em três turnos, né? Assim esperando. Isso aqui vai ser a cada três turnos. Habilidade 3 dela, né? Que é a Nulificação, né? Ataca o inimigo duas vezes. O primeiro acerto tem 75% de chance de aplicar um malefício de 25% de sensibilidade ao veneno por dois turnos. O segundo golpe tem 75% de chance de colocar um malefício de bloqueio de benefícios. E bloqueio de habilidade de espera por dois turnos. Isso aqui para a arena, gente, totalmente insana, tá? Fora também a sensibilidade ao veneno em termos de chefe de clã que ela também poderá ser usada nessa questão. Temos aí o cooldown aí de cinco. Provavelmente a Plário deva trazer aí livros. Talvez deva diminuir para quatro ou três turnos. Enfim, não sabemos. Mas tem um tempo de espera aí de cinco turnos. A habilidade 4 dela, que é a passiva, que é o Death Hold, né? Ela nega tentativas de reviver do inimigo, tá? Tentativas de reviver do inimigo. Isso funciona mesmo se o campeão estiver morto. Vocês entenderam isso, gente? Só se ela tá ali no time, no time aliado, só a presença dela ali vai fazer com que ela não deixe aqueles campeões serem revividos, gente. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo essa passiva dessa campeã aqui? Contra campeões de revive no jogo, tá? Contra times de revive no jogo. Será muito louco isso aqui. Se esse campeão estiver vivo, quando a revivência de inimigo for negada, revive todos os aliados mortos com 50% de vida, 50% de medo de dois turnos, e em vez disso, concede um turno extra se não houver aliados mortos. Se não houver aliados mortos, ela vai conceder um turno extra. Mas ela revive também. Olha isso, gente. Se esse campeão estiver morto, quando a revivência de um inimigo for negada, revive esse campeão com 50% de vida e 50% de medidor de turnos. Essa habilidade irá ignorar... irá ignorar... bloqueio... irá ignorar o bloqueio de ressurreição, tá? E o tempo de recarga são sete turnos. Com certeza a Plário deva colocar alguns livros aí pra reduzir isso. Enfim. Gente, essas habilidades dessa campeã serão loucas. Loucas. E do mais, essa outra aqui, essa totalmente nova, só a presença dela ali, com relação a times de revive na arena, meus amigos. Isso aqui vai ser uma loucura, tá? Então, gente, essa é a informação que o Daimon está nos trazendo agora, referente ao patch 2.3, certo? O que é muito bom. O que é muito bom. Vai ser uma campeã totalmente hilária. Vai ser uma campeã totalmente hilária. Vai ser muito louca. Uma campeã muito forte, tá, gente? Então, esse aqui é o vídeo que eu quis trazer pra vocês sobre essa nova campeã que vai chegar aí logo com o patch 2.3. Espero que vocês gostem. Então, deixa o like de vocês aí. Inscreva aqui no meu canal e vejo vocês aí na próxima live, no próximo vídeo. E não se esqueça de deixar os comentários o que vocês acharam dessa nova campeã aí, beleza? Até a próxima, pessoal. Fico por aqui. You really think you can train me to be a six-star? Six-star? I think, yeah. Oh, I can't. No, do it again. Keep your shield up. Come on. I'm ready. Okay. Tomorrow we talk about tactics. Over 400 champions and death night.